Eu sou vocês dessa vez da minha série entrevistando youtubers e hoje estamos aqui com a ilustre presença do Clique no Play. Manda a intro aí. Falei galera, tranquilidade total ou nada? Ele humildemente aceitou o meu pedido e nessa entrevista nós vamos falar sobre quatro tópicos, tá? Podem aparecer outros por ventura, sabe? Naturalmente esse spoiler pode sair. Vamos falar sobre o Machinima, que ele muito merecidamente entrou pro Machinima nesses últimos dias. Tô puxando o saco mesmo, tá? Vamos falar sobre por que ele abriu um canal, tipo canais que ele acompanhava, resolveu abrir, etc. Vamos falar sobre o Minecraft, que é o foco principal do canal dele, se eu não me engano. Tô certo? Tô certo? Sim, tá certo. E sobre a variação dos vídeos, por exemplo, o foco é Minecraft, só que ele pode por ventura aparecer vídeos de Call of Duty, Black Ops, Heavy Rain, entre outros que ele faz aí, né? Bom, vamos falar primeiramente aqui do Machinima, né cara? Eu, eu, você entrou dia 12, não foi? Ou 11, não sei. Entrei dia 11 do 11 de 2011, cara. Dia do Machinima aqui no Brasil. Pô, você entrou no meu dia clássico, cara. Foi, foi. Só faltava ser 11 horas da manhã e 11 minutos. Beleza, então, tipo assim, cara, você recebeu apoio de algumas pessoas pra entrar, assim, tipo, contatos que te ajudaram, assim, pessoas que, como é, que sem elas, talvez você não tivesse entrado, assim? Então, cara, eu já era inscrito no canal do Edu, porém, muitos inscritos meus falaram, cara, o Edu tá chamando as pessoas pra entrar no Machinima e tal, ele vai dar ajuda. Sim, eu lembro, eu lembro, eu lembro dessa. E eu fui ver o vídeo do cara e vi, pô, eu tô no YouTube tem, sei lá, 3 anos já. Fiquei mais de 2 anos na conta do Além da Lenda, cresci muito lá, peguei muita experiência. 10 mil inscritos, acho que pegou, né? Isso, acho que tá com 12 mil agora, o pessoal não para de se inscrever lá, engraçado. E eu pensei, pô, eu tenho experiência pra isso, talvez a qualidade dos meus vídeos não seja tão satisfatória, mas eu vou tentar, não custa nada. Peguei e enviou um e-mail pra ele, falei, cara, eu tô ajudando pessoas, eu faço vídeos assim, assim, assado, e talvez eu possa entrar, dar uma olhada nesses vídeos aqui, coloquei 2, 3 vídeos lá pra ele dar uma olhada, e ele não me respondeu. Eu tava olhando os vídeos dele lá, o pessoal falava, cara, o clique no play tem que entrar, isso é uma ordem, todo mundo clicava lá no gostei, e eu, pô, que legal, velho, quem sabe. Passou algum tempo, eu tava olhando o meu e-mail, eu vi lá uma mensagem do Brian Jones e uma do BRQS Edu. E eu, caramba, o Brian Jones é o responsável por contratar o pessoal pro Machinima. E eu vi lá que tava tudo entrando nos conformes, eu tinha sido recrutado pelo Edu, ele tinha me indicado lá pro Brian Jones. E a partir daí, rolou todo o processo e, felizmente, eu consegui entrar no Machinima, a rede mundial de entretenimento. Entendi, cara, eu achei até bacana, pois graças a esse passo do Edu, muitos canais estão tendo a parceria, sabe, já foi o seu, meio quilo, entre vários outros, assim. E quem sabe um dia eu entro, né, vamos ter paciência, né. Opa, boa sorte. Valeu, meu. E eu acho que a qualidade do comentário é boa e a imagem também, por não ser em HD, eu acho que isso não importa muito, sabe, cara. Eu acho que a pessoa, se tá no seu canal, ela tá por causa do comentário, imagem é secundária, sabe, cara. Eu acho que isso não tem a mesma importância, né. Ah, pode falar. Uma questão importante é que, vamos supor Minecraft, Minecraft não é um jogo em alta definição, o pessoal coloca o jogo em 1080p, de verdade, eu não consigo imaginar qual a vantagem de colocar o jogo em 1080 linhas, sendo que ele não é em 1080 linhas, você não vê tamanha diferença. É verdade, cara. Isso aí faz sentido. Agora, assim, tem, é... Por que exatamente assim você abriu o canal? Você tem alguns incentivos, algo do tipo, cara? Então, cara, é... Na verdade, eu comecei no Além da Lenda, eu tive grandes, grandes inspirações, eu... Na verdade, eu precisei de um detonado um dia, e eu sempre recorri a revistas quando eu era moleque. E depois de grande, eu travei no Resident Evil 4, eu não me lembro ao certo em que parte foi. E engraçado, porque Resident Evil 4 é um jogo muito fácil, e eu lembro que foi besteira minha de ter travado, mas tudo bem. Aí eu fui pesquisar na internet, eu acabei que caí num canal do Neon Bloods, que na verdade era outro canal, ele foi um dos primeiros detonadistas daqui do Brasil, e o cara tinha um comentário animal, velho, ele era muito, muito bom. Aí depois eu comecei a acompanhar o... MF, o Mestre Fafarrão, e... Sei lá, comecei a assistir muito, mas muito de detonado, e pensei, cara, eu tenho um computador legal, eu tenho vários e vários jogos aqui. Bora fazer. É, bora tentar, mano. Eu comecei com Dead Space, e... E terminei com Dead Space lá no Além da Lenda também. Sim, eu lembro. Foi um detonado concluso, mas eu fiz bastante vídeos dele. E realmente começou daí, cara, isso foi a sementinha pra mim começar com o YouTube. Queria ajudar outras pessoas, assim como eu fui ajudado. Eu tive alguns problemas de copyright, e baixo feedback, e eu resolvi, cara, eu vou mudar de canal, bom que eu vou dar uma filtrada nos meus inscritos, e eu posso tá me livrando desse copyright strike aqui também. Acabei que eu criei um novo canal, clico no play, deu muito, mas muito certo, em três meses eu consegui. Sim, realmente, é. Muito mais do que eu consegui no Além da Lenda em dois anos e meio, dois anos e sete meses, e eu tô extremamente feliz nesse novo canal. Eu até vi que, é, eu acho que você parou mais ou menos no capítulo nove do Dead Space 2, um negócio desse. Sim, sim. E tem até, cara, muitas pessoas tão fazendo esse lance de meio que criar novas contas pra filtrar os inscritos e tal, e até que deu um belo resultado. Por exemplo, nesse novo canal, o que você fez mais ou menos foi passar todos os inscritos que estavam realmente acompanhando seus vídeos, tá ligado? É até com isso que você vê a fialdade do teu público, sabe? Sim. E esse aí tá indo bem rápido, até aquele site que eu te passei, o Social Blade, uma parada dessa, você vê que já já você pega 10 mil subs, né, cara? Pois é, cara, o legal do YouTube é que você cresce exponencialmente, quanto mais você tem, mais você cresce, então o YouTube é realmente uma coisa impressionante. Pensa comigo, cara, por exemplo, poxa, eu tenho 5.830 pessoas interessadas no que eu tenho a dizer, tá ligado, cara? Isso é sensacional, cara. Nossa, com certeza. Eu mesmo até penso nisso, e o mais incrível é que a cada dia você ganha mais pessoas, tipo, eu posso até não ganhar muito, sei lá, eu ganho 8 inscritos por dia, mas, sei lá, pense comigo assim, sei lá, 8 pessoas interessadas no que você tem a dizer a cada dia, entendeu? E por aí vai. É, cara, é algo sinistro. É bacana esse reconhecimento que a gente tem pelo pessoal, né? Quer dizer, que o pessoal tem por nós, sei lá, uma parada dessa. E bora falar aqui sobre Minecraft, eu acho que vale a pena dizer, afinal, o foco do seu canal é só o Minecraft, né? E, assim, onde você descobriu o Minecraft, cara? Então, cara, eu perdi de uma vez na comunidade da CJBR, vi lá um vídeo Minecraft, e eu não dei muita moral, não. Meu teu amigo, o Tyrant Gamer, o André Duran, cara que eu respeito demais, demais, pra mim ele é, sei lá, o melhor detonadista que tem no YouTube, porém tá meio parado agora. E ele comentou comigo, cara, tem um jogo assim, assim, assado, chama Minecraft, você faz tudo dentro do jogo. Aí eu, cara, eu não vejo muita vantagem nesse jogo, não, mas eu vou assistir um vídeo, você me recomenda algum? E ele, não, olha esse vídeo aqui. Aí eu comecei a assistir, eu, é, não senti muita graça pra falar a real. E eu, não, vou jogar pra ver como é que é a imersão do game, se eu vou gostar de verdade. Eu baixei, gostei e estamos jogando em até hoje, cara, o jogo é totalmente viciante, é muito divertido. Eu acho que Minecraft é um belo exemplo de que gráficos não fazem o jogo, sabe, cara? Com certeza, cara, com certeza. Tanto é que eu me divirto, me divirto muito, mas muito mais com o Boberman 4 do que com, sei lá, jogos da atual geração. Realmente, sei lá, tipo, não, não fazem exatamente jogos, jogos como antigamente, tá ligado? Tipo Pac-Man, Pac-Man é um clássico, né? Porém, eu sou, sou muito fã de Coffee Dirt, sabe, cara, sei lá, eu jogo desde a segunda série. E eu chegava em casa, tocava campainha, jogava mochila na sala, e sei lá, ficava jogando o dia inteiro o COD, cara. Minecraft, Minecraft, eu descobri, tipo, uns amigos meus estavam falando, sabe, que eu tenho vários amigos games, e eles falaram, eu, pô, que jogo horrível, tá ligado? Foi mais ou menos igual o que aconteceu com você, e no começo eu não sabia dos bichos, tá ligado? Daí eu saí no meio do nada, e essas aranhas começaram a me atacar, um creep explodiu a minha casa, e sei lá, eu parei de jogar umas três vezes por causa dessas destruições, tá ligado, cara? E o seu penúltimo vídeo fala sobre pixel art, cara, você pretende aprender, assim, a fazer essas coisas no Minecraft, que aquele cogumelo pra mim ficou bom, cara. Te juro, te juro, ficou bonito. Não, cara, eu comecei a treinar e tal, fiz algumas pixels art lá escondidinho, e eu vi que era uma parada fácil de se fazer, porém, fácil daquele estilo que eu fiz, aquele vídeo que o rapazinho lá fez no rough do One Piece, que eu gosto bastante, cara, ele gastou sete mil blocos pra fazer, no cogumelo eu gastei, sei lá, cem blocos, então, eu me senti pequeno perto dele, então eu acho que eu não vou investir tanto em pixel art mais não, porque eu acho que eu não tenho tamanho e qualidade. É, mas isso aí é, isso aí é dom mesmo, igual, sei lá, tipo, jogar e outras coisas, mas aquela pixel art, cara, eu fico pensando assim, tipo, como é que o cara pensa, cada bloco, cada detalhe, quantas vezes ele voou, entendeu, pra saber como é que ia ficar. Isso é uma coisa sensacional, cara, eu pretendo... Como o Vinicius XIII fez lá com o Steve Jobs, você viu esse vídeo? Não, não vi, vou ver. Cara, aconselho você a olhar, porque é algo impressionante, irmão, muito louco. Eu vou ver se eu boto esse link na descrição aqui. Sim, sim, por gentileza. Não é de boa, de boa. E bora falar aqui um pouquinho sobre, meio que, variação dos vídeos, o foco é Minecraft, por enquanto, sei lá, sair um Battlefield 4 ou um Modern Warfare 4, essas coisas, você pretende meio que, por exemplo, mudar o foco por uma semana, assim, pra fazer reviews, primeiras impressões, essas coisas, assim, pra dar uma variada? Sim, sim, com certeza, apesar de Minecraft ser um jogo bem, bem extenso, em conteúdo, dá pra fazer muita coisa, tem muita modificação e tal, eu acho que chega uma hora que cansa, cara, quando eu vejo que tá ficando muito maçante, muito cansativo, eu coloco lá um Raveway, eu coloco uma luta no UFC, que eu já fiz, eu mando vídeo do Bastion, e por aí vai, cara, é sempre legal variar pra não ficar tão maçante. Eu pretendo, sim, me focar mais em jogos, lançamentos e tal, agora, ainda mais com Machinima, porque existe uma remuneração, e como nunca ganhei nada, eu tenho que investir no canal com o dinheiro que eu ganhei, então, vai ser um círculo vicioso de investimentos. Então, sempre vai ter jogo novo aí, é só a gente começar a ser remunerado de verdade. Também é, como é que eu posso dizer, você tem que tomar cuidado, pois agora que você está sendo remunerado, podem vir aquele pessoal dizendo que você tá fazendo de qualquer jeito, só pra ganhar, entendeu? Sim, sim. E é bom também, ah, pode falar. É, realmente, isso é complicado, cara, muito complicado. Mas apesar que, sei lá, eu perdi alguns dólares, que daria um jogo lançamento aqui no Brasil, lá no Google AdSense, e eu não fiz tanta questão, cara, porque é algo que eu sempre fiz, tem três anos que eu tô no YouTube e nunca ganhei nada, nada. E sempre fiz por gosto mesmo, gostei bastante, isso é legal. Isso é legal. E é bom também dar essa variada, porque aí você atrai pessoas de todos os públicos, sabe? Sim, sim. É bacana isso, é bacana isso. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, né? Eu queria agradecer ao Clique no Play por ter participado e humildemente aceitado o meu pedido, né? Ele é um cara muito bacana, recomendo que vocês acessem o canal dele, tá show de bola. E eu vou dar a minha intro final, e aí ele fala a intro final dele. Bom, como eu dei a minha intro inicial primeiro, eu gostaria que você desse a sua intro final e depois vem a minha, aí a gente corta, beleza? Por favor. Bom, galera, então é isso, um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem acreditar nele, não deixem de avaliar, comentar e adicionar os favoritos que realmente gostou. É isso, galera, valeu. Tchau, tchau. Que a força esteira com você e um abraço. Essa aí é só os nerds e os Star Wars vão entender. Falou! Valeu, irmão. Valeu, irmão.